Centenas de pessoas se aglomeraram em volta da cerveja. Ao todo, 28 mil garrafas. Várias quebraram quando a carreta que seguia para a juiz de fora caiu na canaleta e tombou. Muita gente estava de olho no restante. Minha colega tentou, não deu para chegar até lá não. Vocês não acham que isso é feio não? Não, feio para mim não. Não fui eu que peguei, foi ela. Neste vídeo, um morador da região registrou o momento em que militares encontraram algumas caixas na porta destas casas que ficam às margens da BR. Mesmo assim, algumas pessoas continuavam lá na expectativa da carga ser liberada. Trouxe a sacolinha aqui para levar. Estamos esperando liberar a carga aí, para salvar a copa, né? De uma forma ou de outra, está querendo que o pessoal desiste, mas você vai liberar. Toda vez foi desse jeito. Vai ficar aqui até o final? Até o final. Se a gente autoriza e eles levam essa carga para casa, na hora que eles forem ingerir essa bebida, tiver algum faísque de vidro dentro do líquido, ele ingerir isso aí pode causar problema, tanto para a saúde deles, talvez até a morte. Aí ele vem querer processar, transportadora, seguradora. Então, principalmente, não pode liberar até mesmo pela segurança deles. Se a gente chega no local, depara com as pessoas saqueando, carregando os materiais, eles serão conduzidos até a presença da polícia judiciária. E tem que ser mesmo, porque saque, gente, é crime. Não interessa se a carreta tombou, se está a cerveja ali, o que quer que seja. Saquear é crime.